De acordo com o Inca, Instituto Nacional do Câncer, o número de casos de câncer no estado de São Paulo deve passar de 540 mil até 2025. Com uma incidência tão alta, os profissionais da área têm buscado novas técnicas e tratamentos que aumentem as chances de cura. Entre as qualidades da Luzia, o otimismo é a que mais se destaca. E foi com essa energia tão positiva que ela encarou um câncer no intestino. Eu sou muito assim, voltada para o lado espiritual, entendeu? Então eu falei, seja feita a tua vontade, meu pai, e que tranquilize meus filhos, né? Para receber essa notícia, porque eu estou muito tranquila, eu estou preparada para qualquer coisa que o senhor determinar para eu passar. A aposentada fez cirurgia e passa agora por quimioterapia, sempre atenta à alimentação. Acompanhada pela nutricionista, sabe? Nossa, eu tenho uma nutricionista excelente. Aí fui, ela me pediu, sabe, que não era ficar comendo muita coisa pesada. Aí depois, eu acho que foi oito dias, eu já passei a alimentar a nossa alimentação normal, mas com moderação. De acordo com o Inca, Instituto Nacional do Câncer, o número de casos da doença no estado de São Paulo deve passar de 540 mil ocorrências até 2025, sendo os cânceres de mama e próstata os mais comuns nesta região do país. Com números tão expressivos, os profissionais da área têm buscado cada vez mais novas técnicas e tecnologias para o tratamento do câncer. O cuidado do paciente com câncer, ele é um cuidado multidisciplinar, porque o câncer é uma doença que envolve diversos órgãos e sistemas. É muito difícil para um profissional da área da saúde estar constantemente atualizado com relação a todos os tipos de tratamento e em todos os tipos de câncer. Entre as abordagens está o cuidado nutricional, já que a alimentação pode acelerar a cicatrização de feridas, melhorar a resposta imune e facilitar a recuperação funcional. A gente sabe que em âmbito hospitalar, 60% dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia apresentam algum risco nutricional, porém 7% desses pacientes são avaliados de forma efetiva. Então, um número muito baixo, apesar de diversas diretrizes, guidelines, tanto nacionais quanto internacionais, recomendarem essa avaliação e a importância dessa avaliação ser muito robusta pela literatura sobre a importância dessa prática.